Oi, gente! Muito bom, gente! Hoje mais um vídeo sem queque Cate Cute do Homem-Aranha TikTok Mas quem quer começar o vídeo deixa o seu like, inscreve-se no canal e bate o sininho Tem cinco festas Cinco Quatro Três Dois Um Bota uma E acabou agora, pode ir no vídeo Fechou o vídeo Olha, vamos ver com a água O que eu estou fazendo Olha Olha Ela derrubou tudo, olha É É Então, daqui a quilô Três Pronto, próximo É Tirou Pana É eu Olha a bunda É um engraçado É muito sério Caraca, eu não quero nem ouvir Nossa Se eu ver o rolê, minha linha vai quebrar a porta Olha, eu sei Isso não vai ter Isso não vai ter Mano, cara É que Cante É o próximo Não posso É que eu vou fazer É que eu vou fazer Eu vou fazer Olha só Olha só Olha ela é que cã... Manicuê, ela é que cã aqui! Agora a mamãe vai te matar! Agora eu passo, eu te morro... Ah! Ah! O passarinho vai morrer, olha... Manicuê! Ela é que cã qui! Vai tomar passarinho! vai cair agora deu a cabeça do são a hora do pai eu fui olha a carrafinha são caixa esperar é um pau só a gravar oi oi ai 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 eu vou te ouvir eu vou te ouvir eu vou te ouvir ó vou pegar o celular vai pegar o celular olha olha pega celular quebrou a fazora olha agora é o último tiktok é o vizinho ah tá bom agora você viu o último vídeo e sal